Quando Paulo está falando aqui da maturidade e dizendo não sejamos como crianças, o que Paulo tem em vista é exatamente essa constância que Deus quer nos dar na relação com Ele. Porque tem muito crente que é assim também, inconstante, não é verdade? Nós somos assim. Tem dica que a gente quer orar. Depois que a gente sai do domingo, assim, à noite da igreja, aí chega segunda de manhã e fala, olha, eu acho que eu preciso ser mais responsável na minha devocional. Todos os dias de manhã agora eu vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é orar. Quantos dias dura isso aí? Quantos dias, irmão, dura isso aí? Dois dias? Três dias? Na verdade, depois de ele não estar mais afim. Então você fala, ó, não, agora, depois daquilo que o pastor Sérgio falou hoje ali, ó, meus filhos vão em toda a programação das crianças, eles vão estar lá. Eu quero... Aí chega na sexta-feira, a gente está cansado para o sábado, a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Desmarca aquele negócio lá. Nós somos assim. Tem hora que a gente quer orar, tem hora que a gente não quer mais. Tem hora que a gente quer ler a Bíblia, tem hora que a gente não quer mais. Tem hora que a gente quer ir na igreja, tem hora que a gente não quer mais. Nós somos assim, pessoas inconstantes. E o que Deus está fazendo com a gente, diz Paulo? Tornarmos pessoas, tornarmos pessoas constantes, maduras. Pessoas que têm uma estabilidade na vida cristã, na vida devocional, na vida de relação com Deus e assim sucessivamente. Mas Paulo usa uma outra figura, que é a figura, uma figura mais implícita, que é a figura das ondas do mar. Paulo diz que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Então, além de tornar-se mais constante, tornar-se mais maduro significa tornar-se mais perspicaz, mais capaz de discernir entre a verdade e o erro. Já perceberam como é que tem muitos crentes imaturos nesse particular também? Assim, tem um bando de crentes, gente, que fica seguindo as últimas igrejas do momento e as últimas teorias e doutrinas do momento. O cara está lá na igreja dele, mas de repente abre uma outra igreja na rua, ou na rua de trás, e o cara começa a ensinar um negócio, e aquela igreja começa a bombar. O que ele faz? Sai da dele, vai para lá. Aí depois, ele fica lá um tempinho e descobre que aquela igreja já não é mais a igreja que está bombando na cidade. Já tem uma outra igreja com a doutrina um pouquinho diferente lá bombando também. E aí ele vai para lá, vai para outro lugar e fica andando de galho em galho, pulando de igreja em galho, sem a capacidade de discernir o que é a verdade e o erro. Aqueles que são mais velhos da minha idade ou mais velhos do que eu vão se lembrar de uma onda que nós tivemos no Brasil na década de 80 para 90, em que se apregoou no Brasil que o Espírito Santo estava dando dente de ouro para as pessoas. Vocês se lembram disso aí? Lembram dessa história, gente? Tinha uma galera que orava e aí o Espírito Santo dava um dente de ouro para as pessoas. Eu fico me perguntando por que o Espírito Santo teria feito isso na década de 80, de 90, talvez pensando na crise dos anos 2000, não é? Agora, alguns, uns par de dente de ouro agora faria muito bem, tira, vende e tal, e você tem condições de manter a sua vida, não é? Por que eu estou lembrando isso? Porque muita gente saiu de igrejas sérias naquele período, correndo atrás desse dom do Espírito Santo, que era um dente de ouro naquela ocasião. O que Paulo está dizendo aqui? Deus tem um alvo. Quando Deus criou a gente e salvou a gente, ele salvou a gente com um objetivo. Qual é? Tornarmos pessoas maduras. O que isso significa? Duas coisas. Que nós tenhamos constância na vida cristã e que nós sejamos pessoas perspicazes, capazes de discernir entre a verdade, e a mentira. Esse é o alvo de Deus, ok?